Música 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 Tudo bom com vocês? Vídeo de unhas decoradas, espero muito que vocês gostem Essa daí eu coloquei andando nas nuvens e tá muito fofa, muito romântica Porque eu quis colocar algo que não fosse assim só nuvem, sabe? Algo bem simplesinho, então eu quis inovar E no lugar das nuvens eu coloquei corações Na verdade eu fiz um coração grande Mas é claro que vocês podem fazer um coração menorzinho Só que eu acho que dá mais trabalho Eu achei mais fácil fazer um grandão E gostei muito do resultado E no resto eu coloquei mais alguns detalhes, assim, tipo o ar branco Pra lembrar realmente um céu, né? Então eu fiz algo assim de nuvens Mais romântico Então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Usei apenas três esmaltes E enfim, chega de blá 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 Vem conferir o tutorial comigo Bom, pra começar essas unhas decoradas Usei esse esmalte azul Ele é bem tonzinho de céu mesmo Bem limpinho E usei duas camadas desse esmalte E agora pra fazer os detalhes Eu usei esse esmalte branco Bem branco também E aí usei esse pincel que ele é curvado E assim ele facilita na hora de fazer os desenhos Eu fiz corações grandes Porque minha unha tava comprida Então dava pra fazer corações grandes E aí eu fiz duas E aí vocês podem fazer quanto vocês quiserem, tá? Eu gosto mais de fazer assim no cantinho E o outro eu fiz mais no meio da unha mesmo Não precisa ficar perfeitinho, tá? De início Porque agora a gente vai pintar o meio desse coração A gente vai preencher E eu usei esse pincel chanfrado E usei duas camadas do esmalte branco Vai aos pouquinhos, com calma E pra quem tem dificuldade É melhor usar tinta Porque fica mais fácil depois de vocês tirarem E também ele não seca tão rápido Já o esmalte, pra vocês fazerem isso que eu fiz Ele tem que tá bem novinho Porque assim ele não mancha e não fica secando Então usei o esmalte novo E fiz duas camadas, tá? Vai aos pouquinhos E aí tem que esperar secar um pouquinho Que é melhor Porque senão pode borrar, né? Já que ele tá meio grossinho Agora eu vou usar um esmalte preto E vou usar esse pincel 00 Porque ele é o bem fininho E aí eu faço esse contorno, né? Vou dar o acabamento pra esses corações E dá pra vocês fazerem até mais fininho Como eu quis algo assim mais lúdico Com uma cara mesmo realmente de desenho Então eu fiz mais grossinho, tá? E aí qualquer coisa vocês vão bem devagar E aí é só limpar as laterais se vocês sujarem Agora com esmalte branco novamente E com um boleador bem fininho Eu vou fazer bolinhas mesmo Poás em todas as unhas E aí vocês podem fazer mais grossos Mais fininhos Mas é isso que vai dar aquele efeito de nuvem, sabe? Então fica bem fofinho Dá aquele acabamento assim Mais de unha assim de noite, sabe? Com uma cara de pijama Então eu achei bem fofinho Eu achei que fez toda a diferença Em todas as unhas os Poás Meus amores, vocês gostaram? Eu achei muito fofo Então comenta aqui embaixo se vocês gostam Desse tipo de unhas decoradas Se vocês querem tutoriais mais fáceis Intermediários Ou mais difíceis Não se esqueçam de clicar no joinha De se inscrever no canal Se você tá chegando agora no canal E é claro de me seguir lá no Instagram Até mais Um grande beijo pra vocês Tchau 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 Tchau